Hoje experimentamos o conceito de escape game ao ar livre e nada melhor que Lisboa e o seu cenário para o fazer. Mas atenção, temos que seguir a Alice e os seus amigos para o outro lado do espelho. Temos pistas e o tempo não para. São os novos jogos ao ar livre. Desta vez passamos de uma sala trancada para uma cidade aberta com vários desafios e vários enigmas para resolver. E a Alice no País das Maravilhas é o tema central. Exatamente, a Alice no País das Maravilhas. Do outro lado do espelho. Do outro lado do espelho, exatamente. Portanto, aquilo que aconteceu foi que a rainha acordou um bocadinho menos bonita e olhou para o espelho e partiu o espelho em vários pedaços. Quem nunca? Exatamente. E portanto, esses pedaços voaram para Lisboa e estão espalhados nesta cidade linda. E o objetivo é exatamente que nós, após esse briefing inicial, entregamos os materiais de jogo, que neste caso é um tablet e um cesto de piquenique, e depois convidamos os participantes a descobrirem todos os desafios. Este resto está um bocado perdido. Ahá! O tablet tem uma aplicação feita de propósito para o jogo. Vai ter não só toda a trama de jogo, com o vídeo, com todos os textos que indicam o que está a acontecer ao longo deste desafio, mas também vai-te levar, então, até essas localizações onde vais ter de resolver os desafios. A forma certa, ok, da casa. Mais um pedaço de espelho e já vemos a meio caminho. Pergam a esperança. E a melhor faceta disto tudo é que é independente, não precisam de um guia. Exatamente. Nós estamos sempre aqui a ver o jogo através da aplicação, portanto, conseguimos ver a vossa performance ao longo do jogo e o sítio onde vocês estão, mas vai ser inteiramente só por vocês, portanto, esperamos que os jogadores sejam ávidos exploradores. Já alguém ligou e disse, eu estou perdido. Muita gente. Encontra o bolo certo no teu cesto e diz-me qual é o nome. Dê-lo nesta lista. Ok, acho que podemos guardar o bolinho. E seguir. Também vocês podem ser os novos protagonistas nesta aventura através do espelho e ao ar livre.